Salve-me, tudo de beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O anime mais criminoso que eu já assisti. Eu tô traumatizado. É isso. Bom, de um canal que eu sou inscrito aqui, já tem um tempinho que eu não trago um vídeo desse canal, inclusive, mas foi me pedido lá na Twitch, o link da Twitch tá aí embaixo, se quiser me seguir lá. Uma doação que me fizeram lá do canal Cenário Transparente de um anime que eu não conheço, tá ligado? Cara, é, só tô dizendo, pela termineia que tá aparecendo aqui pra mim, só tá dizendo que é nojento. Agora, eu não sei se é nojento nível Boku no Pico ou pior. Tem algo pior que Boku no Pico? Bom, vou descobrir agora. Então, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e bora ver o que o amigo estará falando a respeito desse anime que eu não conheço também, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitem-se, a poderosa Black Shark tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Maria! Mushoku Tensei, mano, é um anime que eu nunca não ouvi falar como canal extremamente profissional de animes que eu sou. Mas como tá saindo a segunda temporada, eu decidi dar uma olhada na primeira e, meu amigo, eu encontrei. Eu encontrei um personagem pior do que o Mineta. O malandro, o Mushoku Tensei é um bagulho complicado, tá ligado? Porque é um dos ICKs com a maior qualidade de produção que eu já vi e um dos mais doentios também. Bom, então vamos falar disso aqui hoje, rapaziada. Mas antes, sabadão, 3 horas da tarde tem live, mané. Ó, escreve isso daquilo naquele site de nerd lá, pô. Vai ver um nerd aqui jogando um Fear and Hunger. Mas agora sem mais enrolação, bora direto pro conteúdo. Bora lá. Cara, eu acho que esse daqui é mais um daqueles vídeos clássicos do cenário parente que todo mundo já viu o anime e eu tô chegando atrasado como sempre. E pra ser bem sincero, se tivesse como desver um anime, eu sem sombra de dúvida desveria. Bom, mas vamos começar falando da animação. Pô, deve ser tão ruim assim, né? Tipo, a minha experiência com o ICK é bem mínima, porque eu acho que 90% deles são puro lixo e isso se estende pra animação também. Mas, malandro, meu Deus do céu, esse anime aqui, ele é absurdo de bem feito. As cenas de lutas, elas são, tipo, muito bem produzidas e muito bem animadas, tá ligado? Sem contar que o anime é consistente no geral, tá ligado? Não tem nenhum ponto que a animação, ela quebra e fica esquisitona, como normalmente acontece na maioria dos ICKs. Mas, então, vamos falar da história aqui, malandro. Mas, exatamente, os 11 primeiros episódios, porque, viado, eu tenho bastante coisa pra falar desses episódios, viu, irmão? E eu também não quero me prolongar muito, nem ficar sendo repetitivo, filhão. Porque eu te garanto que os erros que a gente vê nesses 11 primeiros episódios serão repetidos em todo o resto. Bom, aqui a gente começa como qualquer ICK é padrão, tá ligado? O Caminho Sama vem lá, atropela o protagonista e, uau, renascinho, novo mundo. E aí, a primeira coisa que o nosso protagonista fala na sua nova reencarnação é, meu Deus, que melões incríveis. E sim, isso vai ser um grande problema, filhão, porque esse é o Rúdios, a reencarnação do malandro de 34 anos, na verdade, cidade, ela é bem importante, que era um putado fracassado na sua outra vida. Esse maluco, filhão, ele é um completo de um pervertido, tá ligado? Num nível que ele consegue estragar sozinho o anime inteiro, um anime que tinha potencial pra ser muito bom. Beleza, mas ele vive um mundo fantástico, um de magia, essas paradas aí existem. E como um belo fracassado, ele começa a treinar magia desde cedo. Simplesmente triste, mano, né? Eu sou o Great Sword Enjoyer. Uma malandra, a gente vai ter que concordar aqui que o treino dele tá funcionando, porque olha o Adergan que esse malandro me solta, filhão. E a animação que, meu Deus do céu, nem parece que eu tô assistindo isso. A mãe dele, que também estudava magia, logo fica interessada pelas habilidades aí do filho e eles contratam uma professora pra ensinar ele, que é essa meninazinha aí, a Roxy. E ela é um demônio. O jeito com que eles identificam demônios aqui no anime é pela cor do cabelo, tá ligado? Só que como ela tem o cabelo roxo, normal, um demoninho ali legal. Roxo? Isso daí é azul. Mano, eu acho que eu tô miúpe. Eu acho que eu tô com... não é possível. Pera aí. Ainda tá azul pra mim. Mano... Mano... Só que depois dos pais dele terem com o de base, o malandro foi despejado. Inclusive, tem essa cena aqui do maluco tá tirando ele pra fora de casa, ele olha no PC dele e ele fica enojado. Eu não imagino as coisas que ele tava assistindo. Nas verdade, eu imagino sim, mas eu não vou falar porque eu gosto da minha monetização. Ai, no seu arco de redenção, ele tá andando perdido na rua Ele vê adolescentes que estavam prestes a ser acertados por um trem E salva a vida deles Mostrando que no fundo, no fundo, ele tinha um bom coração Mas no momento seguinte, essa construção é totalmente jogada no lixo Porque a gente vê ele tentando espiar por debaixo da saia da Roxy A mina de 16 anos Puta, 16 não, filhão Ela tem lá pra casa dos 40 Porque a idade do demônio passa diferente, não sei o que Não, eu consigo ver uma mulher de 40 anos Ah, claro, imagina, não é? Uma marca que esse anime faz muito bem é desenvolver os personagens E logo em seguida estragar tudo de novo Por início, a Roxy tem um pouco de inveja do Rudius Porque ele é melhor na magia do que ela, mesmo ele sendo um amador Só que como ele tem a consciência de alguém de 30 e poucos anos Ele consegue notar que ela tá um pouco frustrada E fala umas paradas ali pra confortar ela Mesmo que pra quem tá olhando, seja só uma criança normal Sem contar que vira e mexe, ele fica tendo uns flashbacks Na vida passada dele Tipo, com as suas fobias Tipo, medo de sair de casa E essas paradas Mano, é pica pra cara esse negócio, tá ligado? Por mais que ser Rikikomori Não seja uma parada muito relacionável aqui com a gente que é do Brasil Ainda assim, o negócio do bullying Das fobias sociais É uma parada muito maneira Que se o anime tivesse parado aí Porra, tava bom pra caralho, moleque Mas claro que não Porque eles desenvolvem o personagem até esse ponto Só pra depois de tudo isso Mostrar que ele ficava Não precisa nem descrever Pois é, são as da Roxy E ele roubou assim O traço de personalidade mais maldito do protagonista É o único que ele não tenta melhorar nem nada Porque, ah Não é um bagulho tão ruim assim, né rapaziada? Pelo amor de Deus Sem contar, mano Que quando você vê ele interagindo com literalmente qualquer mina A impressão que dá E provavelmente é exatamente isso que é É que ele só tá sendo legal com elas Pra se aproveitar de alguma maneira Bom, mas aí ele vai lá Casta um feitiço de alto nível Pra sua graduação E a Roxy mete o pé Pra conseguir voltar a estudar Já que ela não tinha mais nada pra ensinar Aí depois de algum tempo Ele acaba conhecendo essa minazinha aí A Saifa E eles desenvolvem uma amizade muito bonitinha Ele é um bagulho super legal Principalmente porque o Rúdios achava que ela era um homem Só porque ela tinha cabelo curto Meu mano, o Rúdios realmente nunca saiu de casa Depois que ele descobre que ela é uma mina Toda amizade é jogada no lixo Porque ele basicamente só tá ali com ela Porque ele no futuro quer estourar ela Exatamente E o pior é que o pai dele ainda apoia, tá ligado? Ele fica falando Não, não, filhão Essa daí quando crescer vai ficar maneiríssima Cara Por que você tá falando isso, irmão? Na verdade eu sei exatamente o motivo Porque esse cara é um tremendo De um filho de uma puta Já que quando a mulher dele tava grávida Outra pessoa aparece grávida A empregada Sim É exatamente isso aí, meu amor Com a ajuda do Rúdios A mãe dele fala pra empregada Não, mano Fica aí Agora já rolou essa merda toda Não vai embora, não A gente vai criar aqui como se fosse nosso filho mesmo E beleza Bonitinho e pá Mas, malandro Assim que a criança nasce Carteira assinada Três anos de idade Já tá lá limpando casa É um pouquinho de empregada, malandro Nossa, mano Eu juro por Deus, velho Que anime é esse, irmão? E assim, mano Eu sei que eu tô focando Caraca, mano Defeitos aqui É que, velho É até difícil não focar Porque não são bobeirinhas pequenas E ativos idiotas de um personagem É o protagonista que é doentio assim, tá ligado? E, velho, essas paradas sinceramente Mataram o anime completamente pra mim, tá ligado? E o que me pega é que o anime tinha uma qualidade na animação Tão grande, potencial pra ser uma parada boa Que, meu Deus, velho Era só tirar esses negócios cabreiros Bom, mas aí rola um monte de bobeira O Rudius decide que ele quer ir pra escola de magia Com a sua amiguinha Saipa Então ele pede pro seu pai arrumar um trampo Pra ele conseguir juntar dinheiro E pagar tanto a matrícula dele Quanto a matrícula da sua amiga E o pai dele, firmeza como sempre Vai lá e fala Não, filho Arrumei um trampo com essa mina aqui Os furries me perseguem Literalmente em todos os lugares que eu vou O pai dele, então, começa a lutar com ele Porque ele não queria explicar Qual tipo de trabalho ele tava indo fazer Porque ele tinha medo do Rudius negar E aí o Rudius fica mesclando magia Com ataques de espada e pá E, mano, essas cenas de luta Elas são muito bem feitas É muito divertido de ver mesmo, tá ligado? Aí o pai dele faz tudo isso Pra causar uma conclusão no seu filho E quando ele acorda Ele tá numa carroça Descobrindo as informações do seu trabalho Que ele ia ser o professor De uma mina mimada de um nobre lá Essa é a Elis Uma mina tão insuportável Que nenhum professor conseguiu ensinar Nem ela a ler A menina não sabia ler O Rudius tá falando ali com o pai dela Falando, ó, vamos forjar um sequestro aqui Pra parecer que eu sou o herói da sua filha E ela ganhar mais confiança em mim Aí beleza, o plano acontecendo Foram sequestrados e não sei o que lá Mas o sequestro tava um pouquinho Sério demais, pra falar a verdade Calhou que eles realmente tinham sido sequestrados Mas como o Rudius tinha as magias dele ali Eles não tem muito problema pra sair daquele lugar E o Rudius dá uma jogada ali Tipo de, ó, vou te salvar Mas vem se você quiser Eu não vou pegar na tua mão E ser seu herói de capa Porém, ainda assim Ele tava fazendo o máximo que ele conseguia Pra proteger a mina, tá ligado? Mas ele queria que ela andasse Com as próprias pernas Pra ela parar de ser mimada Só que quando a situação aperta Mané, ele não se segura não Ele vai soltando as magias dele Lá com as pedras Bola de fogo Watergang do Pokémon Eu fico até abismado Como a gente tem tanta qualidade Num anime tão horroroso como esse Mas então ele solta um fogo de artifício Ali pra chamar a atenção da mulher Furry E quando ela chega Ela dá um corte tão rápido nos caras Que nem a animação acompanha Simplesmente o poder Furry Depois disso o anime volta completamente ao normal Ele desenvolve uma relação melhor ali Ela começa a treinar Estudar com ele Pô, véi Eles realmente desenvolvem uma amizade Isso até ela cair no sono fora do quarto dela E ele fica tocando e Ah, mano Coé, mano Não, não Peraí, peraí, mano Coé, mano Coé Pô, mano Caraca Mano, pelo que eu tô vendo aqui Esse anime ele realmente tem uma qualidade muito boa De imagem e tal A animação muito fluida e tal Mas, mano Coé, mano Aí estraga, né, bicho Ali dela Mano É mágico, cara É incrível E o pior de tudo dessa cena É que a gente fica ouvindo a voz Da consciência da vida passada Do Rúdios Ai, ai, ai A consciência de um marmanjo De trinta e poucos anos Prenda no corpo de uma criança Fazendo esse tipo de coisa Eu acho que eu realmente não sou o público-alvo desse anime Esse anime, mano Não faz o menor sentido pra mim, tá ligado? Porque qualquer relação que o Rúdios tem Qualquer personagem feminina A eles, por exemplo Eles começam a estudar junto Ela começa a ser uma personagem melhor Menos mimada Ela vai aprendendo as paradas com ele Ali, pá Tem até uma cena num baile Que ela tá dançando com um maluco ali Mas ela toda duroda Desengonçada Então o Rúdios vai lá Começa a dançar com ela Como se eles estivessem treinando E aí todo mundo fica feliz Os caralha quatro Mas depois de tudo isso O anime faz a gente assistir Uma boa talagada de um episódio Do moleque lá nos seus 10 anos de idade Tentando FUDER Uma mina Que é Uma criança, irmão Pô, é, mané Meu Deus do céu Não, eu não vou mostrar mais nada Além desse pequeno frame, filhão Pelo amor de Deus Que bagulho Bisonho, viado Não, peraí Não, peraí Mano, peraí Não, não Peraí Vai falar que mostra a cena deles Mano do céu, cara Que doentinho São tipo Ai O nariz sangrando A piadinha do personagem Tarado Não Eles tão sérios ali A gente tá vendo tipo O ato mesmo De todos os animes Em mangás que eu já vi Cara Eu acho que eu nunca cheguei nem perto De ver um bagulho tão Explicitamente Horrível Não, mano Não acredito nisso Mas pelo menos graças Gente, pelo amor Não me peçam pra assistir isso, tá? Já baixa o O Kunu Pico Que já foi um trauma Que eu vi de graça Pelo amor de Deus Deus, os episódios depois desse Até o 11 São bem mais tranquilos ali Mais leves Primeiro que aparece Essa cria do diabo Que eu não vou desenvolver muito aqui Simplesmente morra Que isso? E o Rúdio e a Ares são teleportados Lá pra terra dos demônios Que fica na puta É que pariu, filhão Só que eles são salvos Por esse mano aí Demônio de cabelo verde Meu Deus Fudeu Da real não Se bobear Esse é o personagem Mais gente fina Que a gente tem no anime Até o momento O Ryujard Ele é um guerreiro Daquela tribo de demônios lá Mas ele é extremamente motivado A proteger aquelas crianças Ele vai escoltar elas Até em casa Em segurança Não importa o que Essa parte final aqui Realmente acaba sendo Muito divertida Tá ligado? Porque eles deixam Toda aquela bizarrice de lado E aí tem deserto Vocês estão ligados Que deserto É o meu fraco A música também É maravilhosa Parece tipo Um RPG mesmo Com eles parando De cidade em cidade Eles vão parar Lá numa queda Da tribo da Rox De magos lá Dos demônios de cabelo roxo Depois disso A gente descobre um pouco mais Sobre o passado do Ryujard Da tribo de demônios De cabelo verde dele Porque armaram pra eles Numa guerra Que tava rolando lá E deram umas lanças Que faziam eles entrar Em modo berserker Aí eles foram Desimando todo mundo E se bobear O Ryujard É o único sobrevivente Da tribo dele Tá ligado? Depois eles entram Numa guilda lá É o Sasuke de cabelo verde A Eris vai lá E dá um pau Nessa cópia Da Zero Two Muito obrigado Eris Você fez muito bem E até onde eu vi Eu curti bastante O Ryujard Porque ele é um personagem Bem guts das ideias Ele tem uma motivação nobre Mas ele não quer saber Dos meios Filhão Se tu for lá E mexer com uma criança Na frente dele Filhão Ah É patch note na hora O que pesa ainda mais Nessa parte aqui Que eles estão indo caçar Um bicho lá E um moleque vai de base Na frente dele E ele não consegue proteger E como a gente já tava Por dentro do passado dele A gente sabe que aquilo Vai pesar muito mais Porque além das mortes Que aconteceram lá Quando ele tava berserker Essa é mais uma Pra ele carregar Tá ligado Eles então lutam Com uma aranha E uma cobra gigante lá Que nossa A animação é muito foda E depois eles lutam Com uma cobra maior ainda E nesse ponto aqui Eu já tava baixando Um Ragnarok online Filhão Não aguentei E essa sequência de episódios Acaba com o Ryujard Ficando calmo Ué Calma aí Que tem contexto Filhão A gente só fez isso Porque o cabelo E a joia na testa dele Era o que faziam Identificarem ele Como uma ameaça Caralho é quadro Então ele se livrou ali Com uma bandana na testa Só pra não chamar Muita atenção E depois É nada mais fácil Pintar o cabelo Dar uma de Felipe Neto Sei lá Pintar de amarelo De um lado E deixar verde do outro Ele tem toda a razão Isso eu não faço a menor ideia E até desenvolver isso Nem falar Então malandro Eu realmente não recomendo Desse anime Se você quer ver Uma animação de qualidade Tem várias outras obras Pra você receber isso Sem essas partes cabreiras Que esse anime tem Porque mano De verdade Eu acho que Mushoku Tensei levou as coisas Pra um outro nível Tá ligado Eu já vi muita parada Com o Loli Essas coisas repugnantes Mas caralho Que nem Mushoku Eu nunca vi eles Irem tão longe E ser tão bizarro Graças a Deus Eu não vou ver Nada pior que isso Não recomenda Nada bizarro não Eu não vou ver Kaifuku Então é isso rapaziada Mushoku Tensei É intragado Mas vou ficando Por aqui hoje Não aguento mais Eu preciso deixar Meu cérebro Se recuperar Dessas cenas Bom gente Esse daí Foi o cenário Transparente Trazendo para nós Sobre um anime Que sinceramente Eu também não estou Afim de ver Tá ligado Porque mano De trauma Já me bastou Bocu no pico Agora também tem Tal de Kaifuku Inclusive alguém Chegou a falar Desse anime Na live Pra mim Então pelo amor Não façam isso Com a minha sanidade Que ainda está intacta Por incrível que pareça Mano Sei lá Eu fico pensando Em que tara Que esses caras tem De ficar colocando Personagem Que tipo É um adulto Aí vai para o corpo De uma criança E tipo Meio que quer macetar Outra criança No Insekai Pelo amor Fala sério É tipo aquela parada Do Ban Estar namorando Com a Elan Eu acho É o nome da personagem Que é uma fada De quatro mil anos Mas parece uma criança De oito Pelo amor de Deus Cara Olha Fala sério Mano Esses tipos de anime Cara São muito zoados Meu irmão Sei lá Mas isso é cultura Dos animes Aí rapaz Eu fico pensando Na sanidade mental Do cara Que cria esses animes Que tem essa ideia Vamos fazer um anime Que tipo Eu acho que vai chamar Muita atenção Realmente Vai chamar muita atenção De gente errada Tá ligado Bom gente Esse foi o vídeo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Se vocês quiserem Deixem mais vídeos Aqui nos comentários Desse canal Caso vocês queiram Que eu vejo mais algum Agradeço aos membros Do canal Por estarem apoiando O meu trabalho Muito obrigado Por estarem apoiando E se você quiser fazer parte Seja membro Clicando aqui embaixo Nessa parte Que está escrito Seja membro Você vai estar recebendo Vídeos antecipados E fazendo parte Do grupo Do Zap Zap Do Negão Também Se não tiver como Não tem problema Vem aqui todos os dias De segunda Sexta-feira Dez pra meio dia E quatro da tarde São os horários Que eu estou procurando Colocar vídeos aqui E aí você veja Os vídeos que eu postar Do início ao fim E se possível Também recomenda Para os seus amiguinhos Tá bom Isso vai ajudar Pra um caramba O canal Muito obrigado Até a próxima E valeu Uau